Bom dia, terceiro dia para mim e vou voltar lá para a Dibá, ver se tem alguém surfando, dar uma filmada lá com a galera treinando, surfizinho, se preparando para começar e estamos chegando perto, menos de uma semana para começar a Quick Pro e o Boost Mobile Pro né, dos homens e das mulheres e vamos lá, acompanhar, ver o que vamos fazer hoje, solzão pelo menos agora, parou a chuva, vamos que vamos! Vamos lá filmar os caras agora, Dibá, Lio, bora lá ver quem está na água. Dibá, Lio, bora lá ver quem está na água. Dibá, Lio, bora lá ver quem está na água. Se inscreva no canal 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 O que resta é filmar E aí E aí De surf mesmo não teve nada Mas o importante É estar na água E se divertir né E até amanhã E aí E aí E aí